No sábado no Olimpique, o jogo entre Morro Santana e Guarani valendo uma vaga para a semifinal começou quente com o Morro Santana reclamando de um pênalti não marcado de Tom Empi. O árbitro Luciano de Jesus abriu os braços e disse, segue o jogo. Às 48 minutos, Giovani cobrou um escanteio, o Adrianinho marcou para o Guarani. O gol não valeu, segundo a arbitragem, havia irregularidade no lance. Na etapa complementar aos 16 minutos, bobeira de Fernando, Guarani no placar, 1 a 0. Às 44 minutos, Matheus bateu cruzado, dedo de cabeça, deixou tudo igual. Morro Santana e Guarani, tempo normal após um jogo dramático, um empate por 1 a 1. Para saber qual equipe iria continuar viva na competição, isto é, passar para a fase semifinal, a cobrança de penalidade foi chamada. Tubarão cobrou, Guarani 1 a 0. Bebeto deixou tudo igual. Pulcão cobrou, defesa de Fernando. Já, já foi para a cobrança, a bola passou sobre o travessão de Pedro. Toninho, Guarani 2 a 1. Suel, na cobrança, deixou tudo igual no placar, 2 a 2. Cabo, na cobrança, Guarani 3 a 2. O goleiro Fernando, na cobrança, no placar, tudo igual, 3 a 3. Geovani, Guarani 4 a 3. Matheus, na cobrança, defesaça de Pedro. Placar na cobrança de pênaltis. Guarani 4, Morro Santana 3. Guarani na semifinal. É um jogo pesado, primeiramente agradecer a Deus, é claro, por tudo. Agradecer a oportunidade, a equipe do Guarani. Começamos mal o campeonato, perdemos 3 jogos boos que não poderíamos perder, mas conseguimos recuperar, classificamos e estamos aí, graças a Deus, na semifinal. Sem dúvida, parabenizar a equipe do Morro Santana, que jogou bola, jogou na raça com vontade. E, sem dúvida alguma, exaltar o Guarani. Foi vontade, foi na raça, foi no peito. Foi, sem dúvida alguma, uma belíssima partida. O time do Morro Santana é um grande time. É um grande time. Uma menina nova joga com muita vontade. Só que tem uma coisa, hoje nós merecemos vencer. Nós tivemos, no mínimo, umas 5, 6 chances. Tivemos umas 5, 6 chances na cara do bola na trave. E acabou que conseguimos fazer o gol, a infelicidade do Fernando, que é um muito bom goleiro. Infelicidade, ele foi olhar para tentar sair jogando, a bola passou de baixo do pé dele e entrou. Mas eu acho que, pela justiça divina, nós merecemos a vitória. Porque nós tivemos melhor em campo, hoje nós tivemos melhor em campo. No calor da final do jogo, um princípio de confusão entre o técnico do Morro Santana Magarrão e o presidente do Guarani, Toninho Rocha. O diretor do Morro Santana tem de explicar o motivo da desclassificação. Realmente, hoje eu não sei o que aconteceu, porque nosso time hoje realmente não entrou bem. Nosso time entrou muito apagado, que vem apresentando no decorrer do campeonato. E hoje, infelizmente, nosso time não jogou o que vem jogando. E deu no que deu. Nós saímos perdendo de 1x0, uma infelicidade do goleiro. O menino recuou a bola para ele. Mas isso acontece. E depois nosso time conseguiu fazer um gol, mas nos pênaltes você sabe como é que é. O pênaltes é loteria e bate aquele que está melhor de condições. Mas é isso aí, cara. Vou fazer o quê? Um tem que ganhar. Infelizmente, eu não queria sair vencedor, mas não deu. O Guarani também está de parabéns. O técnico do Morro Santana, de cabeça fria, arrependido, fala sobre a confusão e pede desculpas. Cada ação tem uma reação. Durante o jogo ali, no lance do gol nosso, do empate, eu saí comemorando ali. Acho que eles não gostaram, né? E nisso, o toco me chamou a atenção, falando que tinha mulheres lá do lado de lá. Eu entendi, pedi desculpa, valeu, e morreu ali. Beleza, aí depois do jogo, rapaz, o jogo bom. Depois do jogo, nós saímos comemorando ali, eles saíram comemorando. Nós saímos saindo, cumprimentando o jogador deles, que a gente tem muitos amigos do lado de lá. E quando o presidente do Guarani, né, veio me chamando, me mostrando vários gestos obsceno. E aquilo é o que eu te falei. Cada ação tem uma reação. A reação minha naquela hora, né, eu sei que é errado, eu errei mais do que ele. E a reação minha naquela hora foi, né, agredi-lo ali, mas é totalmente errado. E não é respeitar mais, não só a pessoa dele, né, que é um direito que ele tem de fazer. Se ele estava errado, eu estou mais errado que ele. E também o público que veio assistir, né, veio assistir futebol, e a gente está ali para dar exemplo. Então, estou errado, assume que eu estou errado, pedi desculpa lá aos nossos atletas lá, que a gente tem que dar o exemplo. Mas isso aí é coisa que acontece aí no dia a dia, faz parte, cada ação tem uma reação. E a gente tem mais que pedir desculpa aí à torcida, tanto do Morro Santana, a torcida do Guarani, né, que veio em público aí, né, pessoas que veio prestigiar aí. É pedir desculpa aí, que tomara que isso não aconteça mais no futebol de Mariana.